Música Olá pessoal, nesse vídeo eu mostro o projeto de um cesto de madeira, feito com ripas de reforço de caixa de transporte. Este cesto foi desenvolvido para estúdio fotográfico, para ensaio com crianças. Eu comecei projetando no computador, para ter exatamente os tamanhos e ângulos dos cortes das madeiras. Fiz a impressão em tamanho original, em folhas tamanho A3. Como não couberam na folha, eu fiz algumas montagens. Depois eu cortei as peças, usando estilete e tesoura. O objetivo foi usar os desenhos como referência. Esse pedaço de compensado, eu encontrei um monte de entulho. Com o compasso, eu marquei a circunferência do fundo do cesto. Em seguida, eu cortei a madeira com a serra tico-tico. Música 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 Usando a lixa, ele dá um acabamento melhor na peça. Música Depois eu apliquei o gabarito dos furos para os parafusos. Então, usei as furadeiras de bancada e manual. Música 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 Eu precisei inventar um jeito de cortar todas as peças da madeira. Música 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 e pregos para que as peças ficassem certinhas na posição do corte. Também fiz o gabarito para as peças menores, as passadoras. O processo se repetiu várias vezes. Em seguida, fiz um gabarito na furadeira para furar todas as peças de maneira uniforme. Depois eu fiz o lixamento das 30 peças grandes para dar um acabamento melhor. Fiz a mesma coisa com as peças menores, usadas como espaçadores no cesto. Finalmente comecei a montagem, fixando as laterais ao fundo com parafusos. Inicialmente usei chave manual, mas como eram muitas peças, decidi usar a furadeira. Lembrando que toda madeira utilizada é reaproveitada. Um dos grandes objetivos do canal reuso é mostrar que é possível transformar os materiais. O último parafuso. Olha que incrível. Ele não deu erro. A parte final foi colocar os espaçadores, deixando as distâncias uniformes. Fiz um gabarito bem simples para todas as peças ficarem na mesma posição. Apliquei cola de madeira uma a uma e posicionei cada espaçador no seu lugar. Depois apliquei cola branca apenas para dar um pouco mais de força nas junções. Pronto. Agora é só usar a criatividade nas fotografias. Obrigado por assistir. Tchau. 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 Tchau.